Agora Já encostou meio torto Perfeito O pequeno está ali Ai, 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 ai Tem isso numa alegria Ai, ai, ai Ai, ai, ai Está mal de motor, hein É uma aventura É, fica um pouquinho em cima, né, para lá de cá, né É, não dá só pão, né Ai, que tensão Foi bem Mas é tensão, não tem alarme? Tem, tem Desligar o meu Cadê o meu? Está dormindo? Dormindo, dormindo Pode deixar o carro assim? Pode Vê lá na chave, não tem o alarme? Ah, o teu não tem, deixa eu ver Ah, não tem Isso não é bom, né? Como é que faz para chavear? Chavear na chave? Aqui, olha Mas é bom para andar? Para dirigir? Puta, mas ele é leve Na hora que tu pisa assim Ah, porque ele é potente Meu Deus Meu, cagaço, aquela hora que tu quase bateu Puta que pariu Que susto É, o cara freou O cara freou na minha frente Meu, mas ele deu uma freada em seu alavanco e tu também É, foi Não foi legal Tem que fechar daí Mas deve ter uma chave elétrica para isso Vamos ver lá Ó, a chave elétrica agora Será? Sim